Boa noite. Boa noite. Boa noite. Isso aqui é o Projeto Cápsula do Tempo. Eu gosto de fazer algumas perguntas a você. Primeiro, a Gutenberg, eu já sei, você já conhece, mas como é teu nome todo, meu querido? Meu nome é Gutenberg Santos Bizena. Certo. Meu querido, me diz uma coisa. O que é educação? O que representa a educação para você? A educação, acho que como para todo mundo, é tudo, né? Sem educação a gente não tem um futuro, vamos dizer assim. Como todo mundo sabe, que a educação hoje está mudando, né? O ensino médio está passando pela reforma, né? E é isso aí. Você acha que a educação hoje no Brasil, ela precisa de mudanças? Como é que está mais ou menos? Eu acredito que com essa nova reforma aí do ensino médio, que é 72% dos brasileiros que aprovam, eu, para mim, eu acho que vai melhorar alguma coisa, vai solucionar alguns problemas. Gutenberg, você sempre foi um dos meus melhores alunos. Me diga uma coisa, você pretende fazer alguma carreira, seguir alguma carreira? Eu pretendo fazer engenharia civil. Muito bom, muito bom. Engenharia civil. Ô Gutenberg, me diga uma coisa, como é que você se imagina, no fim desse vídeo, daqui a 20, 25, 30 anos, na sua vida profissional, na sua vida familiar? Assim, eu espero estar realizado, né? Espero que seja realidade, o que eu falei agora. Tchau, Joel. Muito obrigado mesmo. Valeu, Luiz. Obrigado a você. Tchau.